Dá pra botar o shape aqui, Joe? Pô, mole. Oi, você é preta também, né? Sou, sou preta. É, bota a cor muito rápido, muito fácil. Vê que ela é mais shapeada da casa. Não, eu sou magra. Mas é que eu gosto de magrela e tal. O que você tá analisando aí, pai? Tudo que eu ofereço é a verdade. Bom, quatro da manhã. Fui dormir no recreio. Tinha uma magrela pra eu conhecer aí na Vargem Grande. Tô aqui na estrada dos Bandeirantes. Levando ela. Quer dizer, levando ela. Não tem ninguém aqui do meu lado, não. Já levei ela. Tô indo pra casa da minha avó. Deixa abençoe, cabeça de boi. Deixa abençoe, cabeça de boi. Deixa abençoe, dona avó. Tá indo cedo? São cinco da manhã. Não. Não, tá dez minutos. Tá. Já tô indo embora pra São Paulo. Deixa abençoe. Beijo. Já vai, né? Não, eu tô esperando o Denis e o Joe, mas vim dar tchau pra senhora. Deixa abençoe. Nossa senhora aparecida. Tchau, tchau. Boa viagem. Deixa acompanha. Amém. Quer dizer que depois de uma semana seu neto vai embora. Cachorrão. Uma gente, bichete. Como é que é? Ih, matou a barata. Barata. Seu neto cachorrão, é... Cão farejador, vai embora pra São Paulo com o Denis e com o Joe. Boa sorte. Boa viagem. Deixa acompanha. Deixa acompanha. Toda a Nossa Senhora. Nossa Senhora aparecida. Amém. É. Esse é o borboleta aqui, vó. Você comprou? Foi. Com a joia? É. Mas você queria botar logo aqui na entrada da casa pra tia moça? A joia é o Deco. Ah, saíram vocês três pra comprar. Tá peidando, vó. Tá peidando, vó, na câmera. Tá rindo de quem? Isso não é engraçado, não. Não se peida. Vai, vai no banheiro. Tchau, apaiu. Apaiu. Levou meu bumbum. Bonita camisa, hein? Quem é isso daí, vó? É o... É o Joe. É o Joe? É, eu chamo ele de Thor. Porém, que é o nome de cachorro, né? É o nome de cachorro. Eu tive meu cachorro que morreu. Era Joe. É Joe. Vó, então dá um peido aí pra acabar esse vídeo. Vai na saga. Foi sem querer, querendo. Tá, boa viagem. Obrigado, dona vó. Por nada. Sempre da sorte. Sempre da sorte. Eu, Joe. Deus te abençoe. Nossa senhora apareceu também. Tá. Amém. Amém. Beijo. Beijo. Aí, ó. Quem tá dirigindo é o... é o coveiro, não. O carrasco. E essa é a única vez que você vai ver ele sem máscara. Eu tô cobrindo a cara dele. Não cobrou até o Joe. O que? Quatro horas pra São Paulo? Cinco, seis? Cinco horas e meia. Cinco horas e meia. Cinco horas e meia pra São Paulo. Partiu. E aí, rapaziada. Isso aqui é muito clássico aqui de estrada. A gente vai parar num lugarzinho desses aqui. Comer um pouco de linguiça, né? Não. Rapaziada, tamo aqui na quebrada já de São Paulo depois de... Cinco, seis horas de viagem. Chegando aí nosso novo destino. Dá pra botar o shape aqui, Joe? Pô. Olha aí. Essa remada aqui é muito boa, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito boa. Aí, Matuto vai botar o shape. Com certeza, mano. Ô, editor. Borra a cara dele aqui, porque ele é o... Como é que é o... Carrasco. Carrasco. Vai botar o shape, Joe? Vou botar o shape. Tá com quanto de peso? Tá com 110 agora. Vai chegar até quanto? 100? 103, por exemplo. Não. Não existe 103. É 100. 100. Dois dígitos. Dois dígitos. Vou baixar pra dois dígitos. É isso. Então, marcha. Dois dígitos? 100, porra. Eu tô com 108 e 100, ó. 108,5. Cara, é teu irmão gêmeo mesmo, mano. Parece pra galera. Papai, foi lá, papai. Tá aí do Rio de Janeiro, irmão. Ceará. Ceará. Eu sou pernambucano. Próximo. E aí, vagabundo? Tá pesado? Vamos botar o shape, porque eu tenho dois meses pra descer 8 quilos. Eu vou ficar cortado e vapo. Essa gordura aqui, ó. Vai tudo embora. Vai tirar azia. É preto, como é que é? Negro ou morro? Preto bota corpo muito rápido. Graças a Deus. Ô, Índia, você é preto também, né? Sou, sou preta. É, bota corpo muito rápido, muito fácil. Vê aquela mais, mais shapeada da casa. Não, eu sou magra. Mas é que eu gosto de magra e tal. Dá um oi pro pessoal do meu canal. Oi, gente. Eu gosto. E aí, ó. Esse aí já foi defensa e vende da seleção brasileira. Bora. Vai botar o shape também? Vou. E essa camisa bonita aí? Não pode falar o que que é, mas... Posso. O que que você tá analisando aí, pai? Que doideira, velho. Pô, tu tava lá embaixo, agora tu chega aqui com essa câmera na minha cara. Mas qual foi, pai? É, só pra ver se a Xena tem 50 quilos. Eu gosto de magrela, gosto de mulher de 50 quilos. Eu falei pra ele que eu emagreço, não sei se é o problema. Por mim, eu emagreço. Mas Rayan, é isso mesmo? O que que você viu nele? Xenaian. Ah, Xena. Eu nunca gostei de um amoriro, mas não sei. Mas tipo, aí chegou eu com essa presença. Só com a camisa aí, pai, pra laver o shape. Cara, daqui a pouco tá saindo, né? Mas tipo... Pai, shape de micareteiro, velho. Barriga de cerveja. Não, não, tá safe, pai. Você tem até uma genética, velho. Tem genética. Negro morso. Você nunca pegou um negão, não? Nunca. Não, já fiquei... Pegou ontem, beijou ontem. Não beijei, não. Eu tenho vídeo, hein? Não, foi um ceninho. Foi um ceninho. Foi um beijinho. Tipo, eu tava... Eu não posso... Ah, me diga. Então, mas quando a gente chega, dá uma chegada nele, ele ficou com vergonha. É que eu sou tímido, pessoal. E tu já conheceu alguém com esse sotaque, pai, vergonha? Não, é só me que eu nunca fiquei com ninguém. Oeste de Brasília. É? Tipo, Mato Grosso, Paraná, tipo... Paraná. Ah, eu pensei que tu era no Mato Grosso. Eu nasci no Paraná e... Tu é alto, né? Tá, 5 de outono. 5, 80, sim. Só que eu tô com o Easy aqui, que tem que me dar 3 ou 4 centímetros a mais. É falso, cara? Aí, o melhor é ajeitado, né? É falso... É falso o Easy? Cara, eu não uso nada falso, cara. Eu usei muita coisa falsa. Depois que eu comecei a vender minhas paradas... Isso. Eu acabei das minhas coisas... Não, eu também não uso falso, não. Mas não é. Eu aprendi a apreciar o trabalho dos outros, tá ligado? Tipo, você nunca vai ver nem eu, nem ninguém na minha equipe, nem ninguém na minha família usando nada falso. Por que... Porque a gente que tá do outro lado, a gente vê que, tipo... Não é legal, não é ético. E se você não apreciar o trabalho de outra pessoa, ele nunca vai ser apreciado assim. E o que você acha do shape dele, Chico? É, dá pra melhorar, né? Mas dá bom. Já. Você não viu o tempo. Ah, mano. Eu mando ele falar. Não se emociona, fala. Tem a calma. Não é assim que eu errei, hein? Segura a conversa. Você daria uma chance... Eita, pô. Peraí, Chico. O que que tá falando? Agora vai falar o que ele falou. Pode falar, Chico. Eita, pô. Legenda por Sônia Ruberti